Opa, bom, então. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Avalanche de Compras, uma loja totalmente nova, com produtos de qualidade e entrega 100% segura. Mas hoje, em específico, eu quero mostrar para vocês a luminária 3D do Fortnite, que tem vários tipos e tem várias cores para você poder escolher e decorar o seu quarto ou o seu cenário aí. E utilizando meu cupom ZERUAN10 você irá ganhar 20 reais de desconto. Então, estou esperando o que, mano? Venha logo aqui, compra essa luminária foda e decore o seu quarto. Então, agora, fiquem com o vídeo. Finalmente, chegou o dia que vocês estão te esperando. O dia em que eu vou te ajudar a aumentar muito o FPS no Valorante. Hoje eu separei um FPS Boost completo que irá te ajudar a rodar o Vavá sem muitos problemas. Mas tá, sem mais enrolação, só baixe o meu arquivo que estará na descrição e vem comigo. Mas então tá, depois de baixar meu arquivinho, ele vai vir zipado, você pega e extraia ele. Extraindo ele, ele vai fazer essa pastinha aqui. Aqui dentro vai ter a otimização do Valorante e a otimização do sistema. A otimização do sistema, já fiz vídeo aí no canal, então se você quiser saber como é que faz esses procedimentos, veja o vídeo aí ou vem aqui e faça por sua conta própria. Mas tá, o que importa pra gente hoje é a otimização do Valorante. Aqui dentro vai ter as configs, o Rededit e liberar a memória RAM e o GPU ProFence. E o tutorial do vídeo em texto, caso você não entenda algo do que eu falei aqui. Mas antes da gente começar a modificar as coisas, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na bandeirinha do Windows, vai escrever ponto, vai vir em criar ponto de restauração. Porque assim, caso você faça alguma coisa que você não gostou, você pode pegar e voltar para o ponto de restauração antes de você fazer os métodos que eu vou ensinar aqui. Então abrindo isso aqui, você vem em criar, escreve Valorante ou qualquer outro nome que você quiser, cria, que ele vai criar um ponto de restauração pra você poder restaurar o seu sistema caso aconteça algo de errado. Pronto, ponto de restauração criado com êxito, você pode fechar. E pra restaurar o sistema, você vai vir aqui em Restauração do Sistema, vai vir escolher um outro ponto de restauração, ou só clicar aqui somente em Avançar, e aqui é onde você vai escolher o ponto de restauração que você criou caso você queira restaurar o seu sistema. Mas beleza, criou o ponto de restauração, let's go, vamos pro tutorial. Aqui primeiramente você vai vir em Configs, e aqui você vai selecionar a config de acordo com o seu PC. Eu separei aqui do PC bom, razoável, médio, PC da crise, fraco, muito fraco e pior que bosta. Então vem aqui e escolha a config que você quer. E aqui tem um backup caso você queira restaurar as configs originais. Beleza, eu vou escolher o PC bom, você vai vir, vai copiar, vai dar um CTRL C, vai segurar a tecla do Windows mais R, vai escrever app data, enter, vai vir em local, valorante, saved, config, vai vir nessas letrinhas aqui, toda esquisita, clica aqui, vai vir em Windows, e aqui é onde você vai colar as configs. Dá um CTRL V, substitua, dá botão direito, propriedades, somente leitura, aplicar e OK. Você pode pegar e fechar isso aqui. Voltando aqui pra minha pastinha, agora a gente vai vir aqui no Rededit, que ele vai modificar o seu Rededit pra dar mais prioridade pro valorante. Então tu vai vir aqui em prioridade, aqui onde você vai escolher a prioridade do valorante quando ele estiver aberto. Tem o valorante alta prioridade e acima do normal. Caso o seu PC seja bem fraco, use o valorante prioridade acima do normal, beleza? Pra não pesar demais o seu computador se você botar em alta prioridade. Então tu vem aqui e escolhe qual que você quer. E aqui tem o backup caso você queira voltar pras configurações padrão. Aqui em otimização pra sistema é onde você vai dar um boostzinho aí no seu computador. Tu vai vir aqui em full screen fix, clica aqui em cima, vai dar um sim, OK, otimização de jogos, sim, OK, otimização de sistema, sim e OK. E caso você queira restaurar, né, caso você queira remover o que você fez, vem aqui em backup e pega e vai clicando um por um aí em qual você fez. Voltando, aqui em liberar memória RAM, você vai instalar o main reduct, que antes você abrir o valorante, você vem e abre esse aplicativo aqui, beleza? Aqui no caso você vai ter que instalar, dar next, agri, aqui você vai escolher o local onde você quer instalar, eu vou deixar aqui mesmo, next, instala. Esse aplicativo é bem leve, então tu vem aqui e dar next, desmarca essa caixinha e coloca em finish. E agora você pode pegar e abrir o main reduct. Aqui caso ele peça um update, você só coloca em não. E antes de abrir o valorante, você só vem aqui e coloca limpar memória, que assim ele vai dar uma limpada aí na sua memória RAM, liberando um pouquinho mais de espaço pra você. Mas pronto, fez isso daqui, você pode fechar isso aqui, pode voltar e aqui em GPU preference é onde você vai botar o .x do valorante. Que assim ele vai dar alta prioridade pro valorante quando ele estiver aberto. Então tu vai vir aqui em procurar, vai na pasta raiz do seu valorante, no caso está em disco local D, Riot Games, Valorante, Live e tá aqui valorante.exe. Então vem aqui, adiciona, opções, auto desempenho e salvar. E caso você tenha essa opçãozinha aqui, marque ela também. E pronto, é assim que você otimida o seu valorante pra você ganhar mais FPS dentro do jogo. Mas bom rapaziada, é basicamente isso por hoje, um videozinho bem rapidinho, fácil. Então é basicamente isso, vou ficando por aqui, tchau, falou e fui! Tchau!